E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 72 de Honor Off, que saiu lá pelo dia 20 desse mês. E aí a gente continua do último capítulo, quando o Han e Yong, ele chegou na sala do diretor Khan e se surpreendeu, porque os dois viraram à noite conversando no telefone, só que o Han e Yong tá só o pó, só a carcaça, tá acabado de cansado, porque ele nem notou. Enquanto o diretor Khan, quando ele chega lá, ele olha, o cara tá radiante, tá? Tipo assim, ele parece que tem uma noite maravilhosa de sono. O Han e Yong chega perto dele e olha, cara, como pode isso? Nenhum de nós dois dormimos e tu tá assim, com essa cara que parece que descansou um monte e eu tô aqui virado num trapo. E daí ele ainda diz, como assim tu roubou a minha energia da juventude? Como assim tu roubou todo o meu vigor juvenil? O diretor até meio que se desculpa, porque vai que ele fez alguma coisa parecida mesmo, mas o Han e Yong, daí ele dá uns tapinhas no diretor e vai dizer, olha só pra ti toda essa energia, olha só pra esse homem cheio de energia, esse sim, esse sim é meu homem, esse é o rei da energia. E tipo, o diretor Khan olha pra ele, meio que não dá muita confiança, mas começa a pensar como ele precisa parar de ligar tão tarde, passa tanto tempo no telefone com o Han e Yong. Porque ele, quando tá assim muito sonolento, ele age como se estivesse bêbado, dizendo um monte de coisa sem noção e falando tudo que vem na cabeça dele. E aí ele vem e começa a agir assim, sabe? De como assim roubou a minha juventude? Como assim rei da energia? E ele começa a falar, nossa, eu tenho um grande namorado, né? Vejam só pra este homem. Isso fica na cabeça do diretor Khan, tipo, meu homem, meu namorado, ele fica pensando em como o Han e Yong começam a se direcionar a ele dessa forma, né? Quando ele tá assim, sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma, por causa que ele tá meio sonolento. E daí ele fala que ele fica muito frustrado com isso, porque o namorado dele é um cara maravilhoso, e ele não pode falar pras pessoas, ele não pode contar pros amigos dele enquanto o contrato deles não acabar, porque seria uma situação bastante difícil de lidar. Então ele fica meio frustrado com isso. Ele diz que ele queria poder escrever o nome dele no diretor e poder contar pra todo mundo que o diretor é dele. E aí o diretor Khan, num ato maravilhoso e fofo, ele vai dizer faz isso, escreve, escreve teu nome em mim. E depois a gente vai simplesmente ver o Han e Yong saindo da sala do diretor e a secretária Cha, inclusive, vai perceber que ele continua exausto, muito cansado, mas que agora ele parece radiante, parece feliz, mesmo estando tão cansado, ele sai de uma forma faceira, contente e até fofo da sala do diretor. E ela fica, tá, eu sei, né, eles tão bem naquela fase de lua de mel, acabaram de começar o namoro, eles tão, não pega pra acabar. É óbvio que ele fica todo felizinho de ver o diretor. Então ela precisa entrar na sala pra conversar com o diretor. Quando ela entra na sala, o diretor Khan, ele tá sentado com a perna cruzada mostrando a sola do sapato e tá escrito Yin Yong com um coraçãozinho. E daí a gente vai pra um flashback onde conta exatamente o que aconteceu. O diretor Khan falou pra ele que ele podia escrever, né, com o nome dele e ele ficou surpreso. Mas o diretor lembra ele que é como em Toy Tale, que pelo que eu entendo é uma referência à Toy Story, eu não sou um consumidor de Toy Story, mas pelo que eu entendo é uma referência à Toy Story, né, que eles falam, inclusive, na ligação entre eles, sobre esse filme, que eles gostavam muito e tudo mais. E na história, o tal de personagem Andy, ele escreve o nome dele nos bonecos favoritos, nos brinquedos favoritos dele. E daí eles tão falando sobre isso. O Anny Yong vai falar que quando ele era criança assistiu o filme, ele fez a mesma coisa, só que ele acabou escrevendo em todos os brinquedos, porque achou que os outros podiam ficar tristes. Mas ele fica muito feliz. O diretor Kang vai sugerir que ele escreva na sola de sapato, porque seria um lugar que não é tão fácil dos outros verem. E o Anny Yong adora aquilo. E na hora que ele vai escrever, a cabeça dele começa a borbulhar, ele começa a pensar, cara, quer dizer, se eu escrever o meu nome em ti, vai ser como se tu fosse o meu brinquedo. E aquilo soa de uma forma muito sexual pra ele, o que deixa ele bastante constrangido, mas é um bom gatilho pro diretor dar aquela seduzida no namorado. A secretária Cha, depois de escutar o que aconteceu, ela fica completamente perplexa. E ela diz, diretor, você poderia, por favor, voltar com aquela poker face sua, fingindo que nada tá acontecendo? Ele diz, olha, mas tu sempre pareceu curiosa sobre isso, então eu queria te contar. Mas foi basicamente isso que aconteceu. E ela diz que não, que ela acha isso bastante gritty, que ela acha isso bastante cringe, bastante brega, e que não quer dizer que por causa que uma criança fez isso, um homem crescido igual ele deveria fazer também. Já o Anion, quando chega à sala da equipe dele, ele tá faceiro, ele tá bem humorado, ele conseguiu marcar um bom horário pra apresentação, só que é pro dia seguinte, né? Então os outros começam a encher ele de perguntas, o de sempre, sugerem, inclusive, praticarem sozinhos pra se preparar pra apresentação do dia seguinte, e o Anion aceita, incentiva eles, só que nesse meio tempo, enquanto eles estão todos empolgados, inclusive pensando no almoço, pra depois poderem praticar, a Mina, a amiga mais antiga do Aniong, e que encabeçou o projeto inicialmente, ela vai dar uma rasteira no amigo dela, e deixa ele deitado no sofá. Ela diz que ele, quando ele tá assim, sonâmbulo, puriguiçoso, cheio de sono, que ele não dormiu bem, ele fica, ele é muito incompetente, ele é ineficiente, ele não trabalha bem, então que ele precisa dormir, e manda os outros deixarem ele descansar, as outras meninas, inclusive, percebem o quanto ele tá cansado, e decidem deixar ele dormir por um tempo, descansar bastante. O diretor Khan, então, junto da secretária Cha, eles estão se direcionando a um restaurante, onde vai acontecer uma reunião da empresa, e o diretor previne ela, sobre alguns dos participantes dessa reunião, que parecem não se dar muito bem, e meio que, entrarem em conflito constante. Ele vai alertar ela, de que isso pode acontecer na reunião, que é pra eles se preocuparem, pra eles serem bem cautelosos, porque, pode ser que, em algum momento da reunião, eles acabem querendo, que eles se posicionem, de alguma forma, por mais que o diretor Khan, ele seja neutro nessa situação. E meio a esses alertas, a caminho da reunião, a secretária Cha percebe, que o diretor parece, tá incluindo ela, em alguma coisa importante, como essa. E aqui, o episódio acaba. Olha, eu vi que essa proposta, é muito legal, porque parece, que estão trazendo, parece que a autora, tá trazendo pra gente, a ideia de que, o relacionamento do diretor Khan, com o Anny Jong, vai ajudar eles, a melhorarem, em relações, em relações secundárias, em relações paralelas, como parece ser, com o diretor Khan, que parece, tratar agora, a secretária Cha, de uma forma diferente. Isso é bem divertido, é interessante, na real. Porque eu acho, muito importante, que exista um desenvolvimento, de personagem, dessa forma, nas histórias, né? Porque eu acho, que o desenvolvimento, das personagens, é uma das coisas, que mostra melhor, o crescimento, a evolução, de uma história, e se eles conseguirem, inserir, aplicar isso, dessa forma, vai ficar bem legal. Então, eu fiquei bem curioso, por eles abordarem, a secretária Cha, dessa forma. Quero ver, como vai acontecer, na reunião, como ele, como a autora, vai desenvolver isso, mas eu estou, muito curioso. E vale lembrar, que toda a cena, do Anion, todo sonolento, foi muito fofa, quando eles falam, sobre o filme, quando ele escreve, o nome, mas quando ele chama, o diretor Khan, de meu homem, cheio de energia, ou ai, meu namorado, ele é tão legal, queria mostrar, para todo mundo, cara, esses momentos, assim, me encheram de amor, porque são muito fofos. Deixa aqui nos comentários, o que você achou, desse capítulo, se você está gostando, da história, se você continua, empolgado com ela, o que você está, achando dela, deixa aqui nos comentários, se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o vídeo, ajuda o canal a crescer, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, para não perder, nenhum dos próximos vídeos, me segue nas redes sociais, eu sou o Robagutuno, no Twitter e no Instagram, espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.